O movimento da novinha é cobiçado Quando ela joga de quatro na frente do paredão Maliciosa com as amigas do lado Mexe com o imaginário quando mexe esse rapão Eu quero ver o rap Senta na tua sentada Bota pressão no meu colinho até de madrugada Eu quero ver o rap Senta na tua sentada Bota pressão no meu colinho até de madrugada Ela senta com força beijando Minha boca ela sobe em mim, olha eu fico sem ela Vai, vai, bota bandido Vai, bota sentada Ela senta com força beijando Minha boca ela sobe em mim, olha eu fico sem ela Vai, vai, bota bandido Vai, bota sem ela Senta com força beijando minha boca Sobe em mim, olha e me deixa sem ela Vai, vai, bota bandido Vai, bota sem ela Ela senta com força beijando minha boca Ela sobe em mim, olha eu fico sem ela Vai, vai, bota bandido Vai, bota sem ela O movimento da novinha é cobiçado quando ela joga de quatro na frente do paredão Maliciosa com as amigas do lado, mexe com o imaginário quando mexe assim na pão Eu quero ver o do 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 Ela senta com força, beijando minha boca, ela sobe, me olha e eu fico sem ar Vai, vai, volta, bandido, vai, volta, é sem parar Senta com força, beija minha boca, sobe, me olha e me deixa sem ar Vai, vai, volta, bandido, vai, volta, é sem parar Ela senta com força, beijando minha boca, ela sobe, me olha e eu fico sem ar Vai, vai, volta, bandido, vai, volta, é sem parar Felipe, em vez de botar, só tá tocando o canal Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinha, a gente vai até de manhã E tu pedindo pop e eu botando vai até de manhã Um love gostosinho, safadinha, a gente vai até de manhã E tu pedindo pop e eu botando vai até de manhã Oh, tu vai mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo pop e eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinha, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo pop e eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Ou até de manhã Ah, 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 ah E o Felipe Vít Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Tu toma, tu toma, tu toma, tu toma, tu toma, tu toma Isso acaba, rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, toma, tu 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 toma, Ela vem na cavalgada, toda tatuada, puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai sua, vai sua, vai sua cavala Toma, 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 toma Vai sua cavala Puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Prepara a novinha que chegou tua vez De fazer a posição Flexando os joelhos de cada vez E a mão no colchão Quando eu colocar tu vai querer outra vez Tô passando a visão Depois de hoje tu não vai esquecer Da pegada do ladrão Joga bem rebolado Pegou um escozinho pra mim Joga Vai deslizando Não vai sentir Pra mim Joga E a paz se apaixonou Não quero os playboys Tá perdido nos pais Pra botar na base Pra sentar pra mim Joga bem rebolado Pegou estuzinho Pra mim Joga Joga Vai deslizando Não vai sentir Pra mim Pra mim Isso é o ano Felipe Beat Eu preparo a novinha que chegou tua vez De fazer a posição Flexando os joelhos de cada vez E a mão no colchão E a mão no colchão Não vai Quando eu colocar tu vai querer outra vez Tô passando a visão Depois de hoje tu não vai esquecer Da pegada do ladrão Joga Joga Bem rebolado Bem gostosinho Pra mim Joga Vai deslizando Não vai sentir Pra mim Joga E a paz se apaixonou Não quero os playboys Tá perdido nos pais Pra botar na base Caceta Pra mim Joga Bem rebolado Bem gostosinho Pra mim Joga Vai deslizando Não vai sentir Pra mim Ainda tem gana fazer por aí Ela não vai te ligar e nem chamar pra sair Oi caip a noite vai e deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado Fuma Manda forte Várias bunda Num lugar Mas nada Que me foge Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz Como tu faz Te apresento essa neném Com cara de malvada Oi caip a samba Do Uber com a cunhada Fuma um baby Com gosto de hoje Amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Eu já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem Tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem Uma bundão Essa vista é desconsiderado Negó A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Só quer um esterol Felipe Beach E o Luan Me abateu no paredão Em nome de T.S. Aventus Explodiu Isso é Luan Felipe Beach No beat Pra bater no paredão Alô Rogerinha acertou mais uma Alô DJ The News É nóis Alô Macambira Vem assim ó Cinderela Vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Cinderela Vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sua novinha quer marquinha no pescoço Cada oitinha na botada é criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sua novinha quer marquinha no pescoço Cada oitinha na botada é criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Oi, mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Ai, você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amou Ai, cê liga E pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Ai, cê liga Ai, cê liga Isso é o luar E o Filipe 20 Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Ai, você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Com essa benção Que eu já tenho amor Ai, cê liga E pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Ai, cê liga Ai, cê liga É pra tocar no paredão T.S. Music Mandei, tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau Até saquei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou um áudio E nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E um ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foi um arco que disse Então volta Danielzinho T.S. Music E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio E nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E um ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foi um arco que disse Então volta Pra mim Bora meu KZ Tamo junto meu gato Vai Em nome de T.S. Music Bora meu Tuta Sancho Também Sancho Bora Danielzinho Alô Suédo Meu logão Vai Filipe Beat Vai Filipe Beat Manda uma mensagem Manda uma mensagem Cola no PG Vou te liberar Pra subir e descer Fida A noite tá tão linda Só que tô mais linda ainda De todas as amigas Só sentada preferida Malvada A tiça Mete bem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta e não me encara Senão vou me apaixonar É só por você A luz do luar E as estrelas acompanham Pra nós se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar Pra não se machucar Ah, é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham Em nós se amar O tempo só lá dá caindo E não tá mil Ah É mais um Aldo Luar Felipe Beat Patacada Para o cara Vai Ela sabe que eu não presto Eu sou da putaria Que viveu noite de dia No meio da cachorrada Mas essa mina é maluca Mas olha que eu Ela quer senta Então eu vou deixar Ela sabe que eu não presto Eu sou da putaria Que viveu noite de dia No meio da cachorrada Mas essa mina é maluca Mas olha que eu Ela quer senta Eu sou da guarde Se não tem você Eu sou da menino Então eu sou da menino Então eu sou da menino Então eu sou da menino A caia Ela sabe que eu não pesco, que eu sou da putaria Que vive noite de dia no meio pra cachovada Mas essa mina é maluca, mas olha que eu Ela quer sentar, então vou deixar Ela sabe que eu não pesco, que eu sou da putaria Que vive noite de dia no meio da cachovada Mas essa mina é maluca, mas olha que eu Ela quer sentar Essa menina novinha Senta a menina novinha Então fica a menina novinha Pica, pica, picadinha Então fica a menina novinha Senta a menina novinha Então fica a menina novinha Pica, pica, picadinha Filipe Beat Já sabe, né? Filipe Beat Isso é lua pra tocar no paredão Vai! E movimenta, experimenta Me dá um como se fosse a sua Então vem mulher, quero ver se tu aguenta É boa, gostoso e quica sem fazer careta Vem cá sua bandida, mama sua enfeita Senta pro Felipe, mas vem sem fazer careta Senta pro Felipe, mas vem sem fazer careta Senta pro Felipe, mas vem sem fazer careta Vem cá sua bandida, vai, mama sua enfeita Senta pro Lanzinho, mas vem sem fazer careta Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Vai ficar bravinha quando eu passo o louço Ela faz um chupi, 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 no Felipe bem gostoso Mas fica bravinha quando eu passo o louço Ela faz um chupi, 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 num rolão bem gostoso Mas fica bravinha quando eu passo o louço Pra tocar no paredão E movimenta, experimenta Me dá um como se fosse a sua Não vem mulher, quero ver se tu aguenta É boa, gostoso e quica sem fazer careta Vem cá sua bandida, mama sua enfeita Senta pro Felipe, mas vem sem fazer careta Senta pro Felipe, mas vem sem fazer careta Senta pro Felipe, mas vem sem fazer careta Vem cá sua bandida, mama sua enfeita Senta pro Lanzinho, mas vem sem fazer careta Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Vai ficar bravinha quando eu passo o louço Ela faz um chupi, chupi, no Felipe bem gostoso Mas fica bravinha quando eu passo o louço Ela faz um chupi, chupi, chupi com o gujal bem gostoso Mas fica bravinha quando eu passo o louço Eu já falei é pra tocar no paredão Em nome de DS é vento Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso, faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Oi na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Oi na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos E esse corpo morrendo aí Derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim E as que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada, nós cê apaixona e sofre E as que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada, nós cê apaixona e sofre Faz limpe, pique, pique, pique E céu luan pra tocar no paredão Pra bater no paredão Pra machucar o coração também Céu luan vai E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena, amor da gente Em nome de CS é Ventos Felipe vinte pra bater no paredão Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira E dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza que é ficar solteira? Cê quer pensar de novo? Pra machucar o coração E se a Luan e o Felipe Viz É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai Oi vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando E ela me pede Não para não Meu bem Oi vem sentando gostosinho pro pai Oi vem jogando de ladinho Isso é Luan Felipe Viz Pra tocar no paredão É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vai deslizando Vai deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Oi vem sentando gostosinho pro pai Oi vem jogando de ladinho Vai deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Meu bem Oi vem sentando gostosinho pro pai Oi vem jogando de ladinho Eu vou tacar som no meu carro Pra escutar uma bregadeira Em vez de sofrer eu vou comemorar As que deu mole Pode vir que eu tô tacando a todo instante Hoje eu tô solteiro eu vou marolar Abre as pernas e vem em mim Que o papai te saca fundo A pecado é diferente Porque eu vim de outro mundo Vai ficar de quatro pra mim Que eu vou batendo tudo É bola e senta gostoso Hoje tu tá um absurdo Abre as pernas e vem em mim Que o papai te saca fundo A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Vai ficar de quatro pra mim Que eu vou batendo tudo É bola e senta gostoso Que o bebê me largou Caiu no papinho das amigas que o Rick não prendei No eu olhei meu direct Beijacinho nessa colega Jogo papi sem conversar Pra quem quis fuder minha vida Mas voltão não volta Tô melhor na ousadia Só com motivo Pó que ela é trofé Que toca a noite toda Ela vai com a ponta da bunda no chão Sarra na gente voa Voltando a bunda no chão E depois sarra na gente voa Cara recomendo Bota as piranha dessa lagoa Cara recomendo Bota as piranha dessa lagoa Contro a missa e tem tempo E eu acredito eu Ai que coisa Voltando a bunda no chão Sarra na gente voa Voltando a bunda no chão E depois sarra na gente voa Abra as perna e vem em mim Que o papai te saca fundo A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Então fica de quatrão pra mim Que eu vou batendo tudo Rebole e senta gostoso O gojito tá um absurdo Sei que teu ex machucou Mas não precisa tá com o pé atrás Ele te magoou Mas deixa com o pai Depender de mim Tu não sofre mais Teu ex machucou Mas não precisa tá com o pé atrás Ele te magoou Mas deixa com o pai Depender de mim E tu não sofre mais Senta vai Que caber Vai me chamar de amor Se é pra machucar você Então toma tapa no popô Senta vai Que caber Vai me chamar de amor Se é pra machucar você Então toma tapa no popô Filipe 20 Filipe 20 Explodiu Filipe 20 Teu ex machucou Mas não precisa tá com o pé atrás Ele te magoou Ele te magoou Mas deixa com o pai Depender de mim Tu não sofre mais Senta vai Que caber Vai me chamar de amor Se é pra machucar você Então toma tapa no popô Senta vai Que caber Vai me chamar de amor Se é pra machucar você Então toma tapa no popô Filipe 20 Explodiu Filipe 20 Filipe 20 Filipe 20 Explodiu Filipe 20 Explodiu Filipe 20 Diego Moreno O príncipe da pisadinha E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da Olha aqui Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da Malhinha Delícia Gostosa Rebola Pro vovô Com o papai gosta Olha Rebola Pro vovô Com o papai gosta Olha Rebola Pro vovô Malhinha Delícia Gostosa Rebola Pro vovô Com o papai gosta É bola pro vovô, pro papai gosta Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal Fia de bolsa e mais ela facilita Eu quero ver o tamanho da E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal Fia de bolsa e mais ela facilita Eu quero ver o tamanho da E novinha delícia gostosa É bola pro vovô, pro papai gosta Olha, é bola pro vovô, pro papai gosta Olha, é bola pro vovô Novinha delícia gostosa É bola pro vovô, pro papai gosta É bola pro vovô, pro papai gosta É bola pro vovô, pro papai gosta É mala pro coa É bola pro vovô, pro papai堂 Olha o swing aí pra tocar no seu paredão, viu? Bota swing, meu filho! Negue pregador! H11, teclas do beat, William Gravações Vem! Eu tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Olha, prepara o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit, a nossa banda cantaria Quero ver todo mundo na coreografia Tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Olha, prepara o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit, a nossa banda cantaria Quero ver todo mundo na coreografia Mãozinha pra cima no meio e toma! Mãozinha pra cima no meio e toma! Mãozinha pra cima no meio e toma! Toma, vai novinha, toma, toma, lá pra dona Olha, mãozinha pra cima no meio e toma! Mãozinha pra cima no meio e toma! Mãozinha pra cima no meio e toma! Toma, vai novinha, toma, toma, lá pra dona! Bota pra tocar no seu paredão, bota! E pra cantar comigo ele, de H-M-A! Tamo junto, meu filho! Eu tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Prepara o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançando um novo hit, a nossa banda contagia Quero ver todo mundo na coreografia Tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Prepara o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo, novo som que contagia Quero ver todo mundo na coreografia Mãozinha pra cima no meio e toma! Toma, vai novinha, toma, toma, toma Agora mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Toma, vai novinha, toma essa gostosa É pra tocar nos varedões Valeu parceiro, neguinho, pegador, tamo junto Chega pra cima, puxa WL Bora H11, bora H11 Estourou, seu menino Viaje novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, na parada Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, pagodão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira A sequência de toma, bota, bota Esse aguenta, a noite Vai novinha, vai, vai, vai Sequência de toma, bota, bota Sequência de toma, bota, bota A sequência de toma, bota Bota, bota Secência de toma, bota, bota Não para não, bebê É pra bater no paredão, vai, vai Vai, vai, vai A sequência de toma, bota, bota Lar das Pizzas Lar das Pizzas Lar das Pizzas Lar das Pizzas Eu vou sacando, vou sacando, vou sacando e machucando Eu vou botando, vou sacando, vou botando, vou sacando, vou botando, vou sacando Alô parceiro Ian, da barbearia executiva, tamo junto Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sopando, vou botando, vou sopando Eu vou sopando, eu vou sopando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Alô Jansen, áudio CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções, Vitais Produções Pra mexer com a sua mente 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 Obrigado.